Bom dia galera, bom dia pessoal, bom dia a todos do YouTube aí, aí ó, cidade de Lins, supermercado Avenida, aí ó, camarada aí da Tombini, o outro da Roça, viemos aqui no mercado, comprar um, umas coisinhas pra fazer um rango daqui a pouco. Agora voltando ali pro pátio da JBS novamente, e aguardar o carregamento. Bora ali pro pátio da JBS, ó lá, lá no finalzão. Daqui a pouco a gente chega lá. Tchau. 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 Tchau.